Agora tu só anda com mosqueteiro, é isso? É um mosqueteiro, é. O que é pra te dar boa sorte? É um amuleto? Depois de 35 anos de carreira, Maica, no jornalismo, que foi jornalismo político, esportivo, policial, fiz de tudo. Comunicador na essência. Graças a Deus, e sou um apaixonado por rádio, por microfone, quando entrei aqui e vi esses microfones, me enlouqueci, me levou pra casa. Então, eu resolvi, tá na hora de falar o time, tá na hora de dizer qual é o time, porque eu chegava no Beira Rio e os caras começavam a me chamar de gremista. Eu chegava no Olímpico, me chamavam de Colorado. Isso pra mim era o maior elogio, porque graças a Grêmio Internacional e Seleção Brasileira, eu tive a felicidade de conhecer quatro continentes. Se não fosse Grêmio, Inter e Seleção Brasileira, eu não teria conhecido. Quando na minha vida eu ia ter chance de ir à China? Quando na minha vida eu ia ter chance de ir ao Japão? Só tô andando dois lugares mais excêntricos. Fora toda a América do Sul, quase toda a América do Sul, todos os estádios do Brasil de Série A e de Série B, eu conheço, e não quero voltar a ver o Grêmio jogar em Série B de novo, senão vai pedir música no Fantástico, né? É, um horror. Se cair de novo. Então, eu quero dizer que resolvi abrir o time. Com essa altura do campeonato, se não abrir, e também não tem problema nenhum, porque eu sempre fui um cara muito correto. Sempre respeitei e continuo respeitando. Se te xingavam nos dois estádios, me xingavam nos dois estádios. Então, eu sempre fui muito sério, muito correto, e sempre muito transparente, tanto com o torcedor do Inter, quanto com o torcedor do Grêmio. Isso aí é muito legal, é muito bacana, e eu não me arrependo de ter aberto o meu time, não.